O Comitê da OMI 2018 retrata uma realidade que é real e que acontece no leste e no oeste da África. A pirataria consiste em atos danosos, com fins privados e sem consentimento da autoridade pública. Os portos não são mais seguros para a população. Essa realidade já se tornou algo comum. A pirataria acontece muitas das vezes, pois a população não tem como se manter. As maiores vítimas da pirataria atualmente são a Nigéria e a Somália. Por conta da pobreza, da localização geográfica, da instabilidade política e da ausência de governo. Júlia Duarte para a TV Prime.